Fala galera, beleza? Sou o Diz, bem-vindo em mais um vídeo do Arroma Cidão TV E como eu prometi que eu ia reformular o visual do canal e tal Eu tô voltando com o Diz Responde E você pode fazer as perguntas aqui no meu Ask.fm Até porque eu deletei grande parte delas, eu tô quase sem pergunta pra responder Porque muitas coisas já tinham acontecido no mangá E eu não fazia o vídeo há muito tempo Então se você quiser qualquer pergunta, vai lá, faz sua pergunta Que ela pode aparecer aqui semana que vem já E é isso, vamos direto responder pergunta aí Já tem a primeira pergunta na tela, vamos ler Fala aí, Diz, acho muito massa seu blog Espero que você continue fazendo esse ótimo trabalho por um bom tempo ainda Enfim, você acha que a luta do Dolph vs Luffy seria um bom momento pra obra explorada E nos explicar como o Raul pode ser usado em lutas? Isso pode ser usado, né? Beijos ardentes Então, amigo, obrigado pelos beijos ardentes Beijos ardentes pra você também A luta já aconteceu E o uso da tonalidade regia na luta Se resumiu a essa cena aí que você tá vendo Que ela tá acompanhada do que eu escrevi na época Que eu comentei o capítulo Que é algo que eu já tinha falado no meu artigo sobre hack, sabe? Então, o choque de tonalidades regia do Raul Chouco Pra mim, nada mais é do que os dois caras Eles estão ali, são os alfas picas Tipo, eles botando as picas na mesa E, ó, qual é a maior? A minha ou a sua? A minha ou a sua? E fica aquele choque desestabilizador Quem for mais fraco Quem tiver a pica menor Dá uma tremida na base E rola uma desvantagem Fora isso, ainda não foi mostrado nada Mas, como que isso é uma obra aberta Então, tudo pode acontecer De repente, o Oda pode mudar isso E fazer, aplicar em lutas O Raul Chouco de uma maneira que a gente não viu até agora É, outra imagem que tá aparecendo aí É o Momonga na guerra Ele tá se tremendo todo Tá sofrendo o tronco O Chirão acabou de dar com a alabarda lá na guerra toda E é algo que, pra mim, corrobora essa minha teoria, sabe? Esses alfas, eles estão emitindo De tonalidade regia Eles estão se... Como é que é? Eles estão se afirmando como dominadores Pra cima dos fracos E quem for muito fraco cai É igual o que aconteceu com o Rufy vs o Tindal Teve um choque lá E os fracotes que estavam em volta Sobraram na luta do Coliseu Caíram todos Quem não é, toma o tronco Se for mais ou menos Quem for bosta, cai E quem não for, quem tiver ali na disputa de pica Fica aquilo ali E é isso Pra mim, não sai disso E eu gosto que seja assim, entendeu? Libriã pela pergunta Dando sequência aí A próxima pergunta na tela Acredita que a Monet possa estar viva? E se estiveram, o que acha daquela teoria Que ela possa se juntar aos Muguares E ser a astrônoma Que eles precisariam para uma futura saga no espaço? Cara, é... Em um piso todo mundo tá vivo Até que se prove o contrário completamente Então eu acho que a possibilidade existe sim Apesar de que acho remota talvez Mas enfim Quanto essa teoria aí De ela ser astrônoma e etc Eu não descarto nada Em um piso por ser muito estranho Muito difícil de acontecer Que é nada em um piso É muito difícil de acontecer Mas como desconheço Eu prefiro não comentar Mas obrigado pela pergunta E já direto A próxima aí na tela Qual é? Vamos ler É Kaidou das Sem Feras Kaidou das Feras Ou Kaidou o Rei das Feras? Pergunta enviada por Matheus Souza Amadir Sim Então amigo Já comentei isso algumas vezes Acho que as três opções aí Estão corretas O que a gente precisa saber É que se o Sem Feras É realmente uma pista Para o poder literal do Kaidou Porque tipo Hyakujuu no Kaidou Tipo É o Kaidou das Feras Ou até Kaidou o Rei das Feras Porque Hyakujuu no O O Rei das Sem Feras O Sem Feras é usado como Uma hipérbole Para conter todas as feras É como os japoneses falam O Rei da Selva Para o Leão Então A Opunha pode ser da dominância Do Kaidou sobre todas as outras criaturas Já que ele é chamado de A criatura mais forte Existente Ou Pode ter alguma pista aí Do poder real dele Então Mas se você adaptar Para Kaidou das Feras Ou Kaidou o Rei das Feras Tá perfeitinho Agora se esse Sem Feras Realmente tiver For literal Dentro do contexto dele No mangá Aí talvez seja possível adaptar assim Mas deixando o Kaidou das Feras Fica igual também Então Se eu tivesse escolher agora Uma opção para usar sempre Já que eu fico alternando Eu usaria o Kaidou das Feras Às vezes eu gosto muito Kaidou o Rei das Feras Fica bem legal E valeu pela pergunta Próxima já tá aí na tela Você acha que aqueles velhos chefes Do governo mundial São fortes A ponto de superar Os almirantes Cara Então Isso é complicado Falar que alguém Que tá no topo De alguma organização Somente Praticamente no topo Do mundo É fraco O Spandansk Era a exceção Que ele era Ele realmente Só um burocrata Tomava conta desse P9 Era só um funcionário público Mas acredito que os Gorosei Vão mostrar bem mais Do que eles Que serem só os carinhas de Terno lá Ou de Kimono Tem o Gandhi E que vão Mas Que vão ter algum poder Alguma relevância De poder físico Acho que isso seria legal E a gente tem que saber Muito mais coisa deles Mas eu gostaria disso sim Mas agora Mais forte que os almirantes Eu duvido bastante Mas Valeu pela pergunta Próxima já aí na tela Vambora Que eu não quero me demorar Você acha que o Gear 4 Seria tão efetivo Se o Doflamengo Não tivesse sido nerfado Pelo Gamma Knife Ótima pergunta E com certeza não Tipo O Gamma Knife É um golpe muito poderoso É um raio do câncer Como eu gosto de chamar Cara Você Teve seus órgãos internos Destruídos Praticamente Se sobreviver A um negócio desse Se manter Daquele jeito Tão majestoso Quanto o Flamingaço Se manteve E ainda sobrevivendo Ao primeiro round Do Gear 4 Porra Flamingaço 100% Ruf 100% Não tinha pro Ruf Não tinha Tipo Acho que ela deixou isso Bem claro no mangá E aliás Acho que uma das minhas Cenas favoritas Do Flamingaço É ele tomando Esse Gamma Knife E você acha Caralho O que aconteceu O Loan Dá choque nele E ele Simplesmente levanta Ali Eu tô me sigando Como eu posso Pra um cu de vocês dois Vou esmagar sua cabeça E aí o resto que vem Na luta é história Muito foda Mas com certeza Eu acho que o Gear 4 Não seria Tão efetivo No Flamingaço Sem O uso do Gamma Knife Se ele tá afetado Pelo Gamma Knife Com certeza pra mim não Vale a tua pergunta Próximo já aí na tela Qual foi o primeiro mangá Que você teve contato O que te motivou A aprender japonês Qual o primeiro mangá Que você conseguiu ler em japonês Cara O que me motivou A aprender japonês Foi Mangá Tipo Todo mundo da minha geração Eu tinha 10 anos Quando eu estivei O Cabrinho do Adigo Se virou Alguns que gostaram muito Acabaram virando o Otaku E eu gostei Passei Me interessar Com a cultura japonesa Por causa de anime e mangá Agora o primeiro mangá Não lembro Talvez físico Talvez tenha sido a edição Da de mangá De drama meio Aquela edição pirata Que saiu aqui E o primeiro mangá Que eu acho que consegui ler Foi o que tinha Na biblioteca do ICBJ Que era onde eu fazia curso Que era um mangá shoujo Que se chamava Cinderela no Mori É A Cinderela da Floresta Sei lá A gente podia alugar os mangás lá Eu peguei E a linguagem era muito simples E eu entendi tudo E é isso Mas eu me interessei Por japonês Por causa de anime e mangá E é isso Era uma pergunta Nossa última pergunta na tela Falando na versão animada De One Piece Que sei que você não gosta muito Qual a abertura que você mais gosta E tem o sentimento Que o mangá passa Espero que você já tenha visto Pelo menos as aberturas Para poder responder Cara, eu curto Eu não gosto do anime Mas eu vejo as aberturas sim Claro Acho que eu nem lembro O nome de todas Mas pra mim O Yara é imbatível O feeling de aventura Que o Yara tem A primeira Ainda mais com a abertura Mostrando a execução Do Gojo Roger É muito do caralho E a música é muito maneira Eu acho que até hoje Pra mim Ela é sem dúvida A melhor abertura De uma crise E é isso Espero ter gravado aí E que vocês façam perguntas Pra semana que vem Lá no nosso Esco FM E quem quiser também Contribua com Padrim Pra dar essa moral Pro canal E curtam aí Comentem Compartilhem Participe aí Do canal Do site Que é o que eu curto mesmo Dialogar com vocês Então Valeu Obrigadão Até a próxima Opa galera Calma aí Que não acabou não Na pressa de gravar o vídeo Eu acabei esquecendo De dar o crédito Para o Yuri Padilha Ele fez o desenho Que eu estou usando agora No Digi Responde E ele desenha muito Confiram aí A página dele Está aí Na descrição do vídeo Ele tem uma página Que ele desenha Pra caralho Ele tem um traço Que é muito o Oda Mas também é muito original E obrigado Por deixar usar o vídeo O vídeo não O desenho O Yuri E quem quiser saber Também O desenho Veio do documentário Da Paloma De um pedaço Sobre a trajetória De um pisse no Brasil Eu só mudei A cor da camisa No Photoshop Então o link Do documentário Está aí embaixo Também Se alguém ainda não viu E é isso Obrigadão Yuri Muito obrigado Por deixar usar o desenho Valeu Abraço